Vamos pra frente, né? Melo tá reeleito, as cinco cidades gaúchas definidas. E vamos estar repercutindo isso tudo. Já tamo em linha... Pois é, tamo em linha, daqui a pouco a gente comenta mais. Com o prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, parabéns, obrigado pela atenção aqui, o Grupo Bandeirantes, é o seu tempo também, e um bom dia. Bom dia, gauchada. Como é que vocês tão? Tamo tudo aqui meio esgalepado, mas tamo, né, prefeito? E tu tá de gravata ou sem gravata? Não, hoje tô sem gravata, mas tô com a camisa da Band aqui, tem o olho da Band. Olho da Band, olho na eleição, olho na Band. É verdade. Me diga uma coisa, como é que surgiu a história do chapéu, afinal, hein, perfeito? Chapéu, eu sou da roça, né? O meu pai usava chapéu, os filhos usavam chapéu, então, roceiro usa chapéu, né? Sim. Eu sempre gostei de chapéu. E na eleição passada, não nesta agora, na eleição de 2020, um solaço danado, né, eu comprei um chapéu lá no Rubem Bertha, na verdade, uma menina que me deu dois, um focou pra ela, o outro me deu. E aquele chapéu era, faltava 20 dias da eleição, enfim, e passou a fazer rotina, 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 e aí tornou-se um símbolo daquela campanha, não com intensidade agora. Então, ele veio já da campanha de 2020, né? Bom, quando eu me elejo prefeito, eu, né, às vezes, durante semana ou final de semana, eu tô muito nas vilas populares, e é um solaço danado, eu botava meu chapéu e saía lá, trabalhando, despachando, às vezes parava numa associação e tal. Então, o chapéu começou lá na campanha de 2020, virou uma rotina na gestão, e ele potencializou, né, agora na eleição de 2020. Então, o chinelão é da agora, né? Então, o chapéu vem de antes, e o chinelão é aquilo que você sabe, o cara é meu. A esquerda caviar me chamou de chinelão, chinelão, fora melo, fora melo, aí eu, pô, se ser chinelão é atender o povão, botar água na torneira, resolver o asfalto, resolver a fila, fazer, então eu sou chinelão, não? E aí, transformamos o chinelão numa machinha, não? Sim, agora, já que o senhor falou em água na torneira, pode-se garantir que não vai faltar água em Porto Alegre no verão, perfeito? Esse assunto não se resolve da noite por dia, nós estamos com uma obra de 300 milhões lá na Ponto do Arado, tem uma obra que está judicializada, esses empreiteiros estão sempre preocupados com eles, e não com a cidade, estão brigando lá por essa obra, e para resolver a falta de água na Lomba do Pinheiro, Piting e outras definitivamente, esta obra, que era para ficar pronta agora no início de 2025, é postergada para o início de 2026, mas eu estou fazendo um reforço lá, enormemente, estou fazendo uma obra, por exemplo, também de extensão de rede aqui no Jardim Botânico, para melhorar a Morro da Cruz, mas podemos ter problema aqui e acolá, mas nós vamos trabalhar muito para amenizar essa dor, então... Sim. Prefeito, vou pegar a sua fala de ontem, após o resultado, e... Sim. O senhor... Dome água, prefeito. Promete um segundo mandato, melhor que o primeiro, e transformar a cidade de Porto Alegre, numa das melhores do país. Tem pontos importantes aí, a água citada agora pelo Osiris é um problema, um nó, né, tem as obras de proteção à cidade, que é um fato novo, em função da enchente, tem a questão da educação, o IDEB, que Porto Alegre, infelizmente, está lá atrás, né, e tem todos os desafios da cidade, e para isso precisa recursos. E um segundo mandato, muitas vezes, nem sempre é igual ao primeiro, porque tem outras expectativas, e não tem a possibilidade da reeleição, de uma nova reeleição do prefeito. Considerando esse macroambiente, qual é o caminho que o senhor vai adotar para cumprir essa expectativa que o senhor trouxe ontem, de transformar Porto Alegre numa das melhores cidades? Pois olha, Sérgio, eu acho assim, a primeira é esse compromisso, né, porque se o líder não tem esse compromisso, a tropa se sente desorientada, né. Eu acho que a primeira coisa, que é uma decisão que eu nem consultei ninguém, consultei a minha consciência na reta final da campanha, é, eu vivi a experiência, né, lá do governo anterior, que eu era vice, que foi reeleito, e se fez uma reforma administrativa, muito mais pensando naqueles que estavam no governo que na sociedade, não? Então, a gente precisa criar um escritório verdadeiro, não é de fachada, porque eu podia não fazer nada, não é não? Mas, por exemplo, vou começar pelo centro, nós estamos investindo 70 milhões, e não atraiu ainda moradores, moradores como a gente gostaria de atrair o comércio, vivem dificuldades. Então, o que fazer, né, além do dinheiro público que nós botamos, para ter um centro mais potencializado? Mas aí eu posso pegar outras e tantas áreas, então esse escritório vai ter que ter a capacidade de apontar caminhos, porque às vezes é recurso, às vezes é recurso, sempre tem que ter recurso, mas não é só recurso. As parcerias ajudam muito, né. Então, o meu desafio, né, para ser reeleito, e para mim a aposentadoria de um político que é andar pela cidade e dizer, olha, deixei uma cidade melhor. Então, a liderança desse processo, lá da Betina e do secretário que nós vamos montar, eu vou ser incansável para avançar naquilo que nós podemos avançar, corrigir aquilo que não deu certo e chegar onde nós não chegamos, ou seja, temas que a gente gostaria de ter chegado e não chegamos. Então, é dessa forma que a população pode contar conosco, vocês me conhecem, sabem que eu sou de ouvir, sabem que eu sou transparente, sabem que eu enfrento os problemas, eu reconheço o problema da educação, reconheço as filas, reconheço o problema da proteção de cheias, mas penso que uma crise, ela também nos traz dores, perdas, isso é verdade, mas ela também nos traz a oportunidade de fazer diferente. Então, tem que nascer uma cidade diferente do ponto de vista de proteção de cheias, com as obras emergenciais e com as obras futurísticas. E vou estar ao lado de todas as lideranças, começando pelo governador, que a obra futurística depende do governo federal, do governo estadual, municipal, então não tem outro caminho, é mão na massa, entendeu? Prefeito, Macalossi aqui, parabéns pela vitória, foi uma vitória consistente. O que é que deu lá em Farroupilha? Quem é que ganhou lá? Farroupilha quem ganhou no primeiro turno foi um candidato do seu partido, o MDB, Jonas Tomazinho. Ah, é? Ganhou com 63% dos votos, foi a maior votação da história de Farroupilha. Quando o senhor for candidato lá, o senhor pode ganhar com 70, não? Olha que ele já foi, hein, prefeito? Eu acho que vai ser 70 de rejeição, ô prefeito, mas vamos lá. Ô prefeito, a minha pergunta era sobre essa sua enorme resiliência política. Porque vamos lá, o senhor sabe que em algum momento aquele episódio de maio talvez tenha colocado pelo menos um ponto de interrogação na sua possibilidade de reeleição. Eu até lhe perguntei, foi a primeira pergunta que eu lhe fiz em toda a série de entrevistas que a gente fez aqui na Bandeirantes. O senhor conseguiria vencer o problema da enchente? O senhor teria que ser avaliado pelos quatro anos e havia essa dificuldade. E a sua campanha conseguiu apresentar o governo. O senhor acha que a população lá da ponta, as pessoas afetadas pelo enchente, você acha que houve, com essa votação expressiva, uma entre aspas, um voto de confiança nessas entregas que o senhor promete realizar nos próximos quatro anos e, de certa forma, até uma certa absolvição daquilo que muitos identificaram como responsabilidade do senhor? Sim. Olha, Macalosa, nós falamos disso, sim, né, tu me perguntar sobre isso, eu acho que a resposta é o seguinte, a oposição bateu em mim naquilo que eu sou mais forte, e acho que isso teve um erro da oposição. Eu sou um governo, eu sou um prefeito de linha de frente e da participação popular. Pode gostar do Melo ou não, mas ele é enfrentador de problemas. Lembra de 2016? Quem é que estava lá no temporal? Era o Melo. Lembra da pandemia? Quem é que estava lá? Era o Melo. Agora, nas enchentes, qualquer um prefeito que tivesse na prefeitura não teria sido diferente. O sistema, ele não resistiu à quantidade de água. E, num primeiro momento, os adversários, as adversárias, especialmente as duas adversárias, elas tentaram carimbar que a responsabilidade da enchente era do Melo. Só que, na minha avaliação, elas passaram do tom e queriam julgar a cidade apenas pelo fato da eleição. E nós trouxemos para a eleição, primeiro, explicando a proteção de cheias, não nos eximindo da responsabilidade, nunca eximindo dela, mas apresentando aquilo que for. Porque, você recuperar 500 praças não é uma coisa qualquer. Você não subir a passagem de ônibus três anos não é uma coisa qualquer. Você terminar a obra da Tronco, que é uma obra de 400 milhões, que estava 45% pronta e que era interminável, não é uma coisa qualquer. Mas isso vale para Severo Tudor. Isso vale para tantas outras coisas que aconteceu no nosso governo. 70 milhões e 100. Então, quando nós estamos mostrando isso para a população, porque a população, às vezes, não percebe. Então, os cinco minutos de televisão foram decisivos dos comerciais, do rádio, da TV, para mostrar, bom, mas, espera aí, nós não vamos julgar o Melo só pelas enchentes. E também, nas enchentes, quando o Melo ganha eleição no primeiro turno, no segundo turno, nos bairros alagados, há uma demonstração também. Na chuva, eu estava... Ele sabe que eu estava na Asa Branca, ele sabe que eu estava no Quartecida, eles sabem que eu estava numa etapa, eles sabem que eu estava lá, porque eu estava lá, junto com o Ricardo, com a nossa equipe. Então, eu acho que eles passaram da dose, tu entendeu, de atribuir a boca de lobo e a casa de bomba. Se eu tivesse um milhão de casa de bomba instalada em Porto Alegre, com 5 metros e 27 de altura de água, eu ia... Então, isso passou a ser percebível por milhares de pessoas. Prefeito Melo, o senhor faz agora um comitê de transição, isso pode até soar um pouco estranho para quem não acompanha a movimentação política, porque é o mesmo... Tem uma reforma de secretariado, né? Mas tem uma reestruturação para ser feita aí. Eu gostaria de perguntar, qual vai ser o tamanho dessa reestruturação do secretariado, da diretriz de governo e se o senhor já tem nomes, pelo menos aqueles nomes que são diretamente escolhidos pelo prefeito, sem a necessidade de reconstruir com outros partidos que o apoiaram? Sim. Eu acho que está tudo em discussão a partir de agora. Eu vedei qualquer possibilidade de decisões e nomes, porque eu acho que em respeito à urna, respeito à adversária, como é que vai tratar de um curso na eleição. Agora, obrigatoriamente, eu tenho que tratar do governo, tratar de nomes antes de saber o governo que vai montar, também vou estar errando, vou errar feiamente, não, então eu vou convidar os partidos para quebrar a cabeça comigo, para dizer que me ajuda aqui. Se isso aqui não está dando certo, nós temos que apresentar a solução e botar uma pessoa que saiba, você pode botar um cara que não sabe dirigir, dirigir um carro, não dá, né? Então os partidos também vão ter que compreender que o tamanho da vitória é o tamanho da responsabilidade. E não adianta, porque eu não sou mais candidato à reeleição, eu não terei mais, tenho a responsabilidade de levar o governo até o final, mas as forças políticas que me apoiam, eles vão querer disputar a eleição, então, e eu vou ser parceiro, se eu fosse meu parceiro, eu vou ser parceiro, e se uma eleição eu tenho chance de eleição, você tem que ter entregas, sem entregas, você não releve projeto nenhum, tem que fazer entregas. Então, a conversa tem que ser franca, boa, boa, né? Eu vou ser franca agora, porque eu estou chorando pelos cantos, bom, eu vou fazer isso, eu fiz isso no primeiro mandato, os partidos apresentavam nomes, lista tripla, a gente discutia, se dá, se não dá, então vai ser um pouco esse modelo misto, confondo com os partidos, porque se em proporção política não há governo. O senhor vai convidar o novo a integrar o governo? Olha, eu gostaria muito que o novo tivesse esse governo, acho que é importante, é um partido que tem, tem muitas contribuições, das pautas que já vêm do nosso mandato atual, eu vou conversar com ele sobre isso, quer que ele esteja no escritório, e se depender da vontade do prefeito, eu acho que o novo tinha que compor o governo também. Agora, o senhor teve uma votação estrondosa, mas a bancada do MDB teve um desempenho fraco, com três cadeiras, menos que o PL, que integra a sua aliança, que fez cinco. O senhor pretende aproveitar os suplentes do MDB, vários deles, o Sequim, por exemplo, foi presidente da Câmara e outros mais, Na verdade, o MDB fez quatro vereadores, o Pabllo se elegeu também, o Pabllo se elegeu também, o Pabllo se elegeu da Subjúdice, se ele lograr êxito no seu recurso lá em Brasília, o MDB terá quatro cadeiras, se ele não lograr êxito, os votos dele não serão computados para a bancada e o PMDB mantém as três cadeiras. O Sequim é um amigo do peito, um companheiro valoroso, que nasceu comigo na política também, e farei um esforço enorme para ele estar na Câmara ou para ele estar aqui no governo. É uma decisão que vamos tomar juntos, vamos tomar juntos, acho que o MDB terá um espaço no governo, e esse espaço em governo tem que compor, ele tem qualidade, foi um grande secretário na gestão do Fogaça, mas é uma questão de conversar, mas isso tem o seu momento para isso, nós temos até o final do ano, ele tem mandato até o final do ano, é o líder do governo, nós temos matérias a ser enfrentadas ainda, isso é uma semana de reunião de secretariado, vou chamar os vereadores para conversar, então hoje eu estou dando entrevista o dia inteiro e amanhã, cabeça firme para poder tocar o governo, construir politicamente e começar a montar esse novo time. Prefeito Melo, no calendário político já é 2026, principalmente passada a eleição municipal, e tem uma disputa para governo do Estado, Senado, deputados federais, uma eleição geral. O seu nome sempre surge como os potenciais candidatos ao governo do Estado, obviamente pelo MDB neste momento. O que o senhor tem a dizer para o seu eleitor neste momento? Quais são as expectativas no horizonte? O senhor vai pleitear uma candidatura ao governo do Estado? Não, não, não vou pleitear, não. É assim, acho que, respeito aí à eleição, é sem primeiro dia depois de eleito, tem que focar o meu trabalho para terminar o mandato atual, que tem dois meses pela frente, e começar um novo mandato. Eleição do Estado é outra dimensão, o meu partido tem candidato sim, já, que postula ser governador, a minha aliança aqui já tem outros nomes que querem ser candidato a governador. Eu vou me colocar ao lado para ajudar a construir, não sou omisso, claro que ser o prefeito da capital, sou uma liderança, com certeza o partido também, vou estar junto, já fui presidente do Estado do NDB, então vamos construir. Agora, acho que tem nacionalmente, ontem eu recebi uma ligação do Baleia, Rossi, é o presidente nacional, depois me ligou também de manhã, me ligou o Caiado também, me ligou também o Hélder, que é governador lá do Pará, especialmente para o Hélder e para o Baleia, eu disse o seguinte, olha gente, só não contem comigo para apoiar o PT em 2026, então, se o MDB construir uma aliança de apoiar o Lula, não contem comigo, eu não estou saindo do partido, não é nada disso, mas eu não compactuo com esse MDB nacional que a cada eleição muda de lado, eu acho que tem que ter lado. Sim, agora, se o MDB nacional permanecer na aliança com o Lula, o senhor pensa em sair do partido? Não, não, não vou sair do partido, não vou sair do partido, eu não apoio o Lula e sou do PMDB, não vou sair do partido, não, vou continuar aqui, eu só disse o seguinte, não contem comigo para apoiar o Lula, não, não estou desfazendo o Lula, pelo contrário, mas eu entendo que o PMDB tem que ter um caminho próprio, eu acho que tem nomes importantes, pode ser candidato, o próprio governador do Pará, pode ser governador, pode ser candidato a presidente, em outros nomes, enfim, mas esse tema não está na pauta agora, não, é um tema que eu vou focar aqui na questão municipal, eu acho que os partidos por isso foram perdendo credibilidade, e aliás, eu acho que fui eleito menos, muito menos por ser participado, mas pelo aquilo que na cidade representa aqui, então, com certeza. Prefeito Sebastião Melo, parabéns mais uma vez pela sua vitória, vitória representativa, ele coloca aí no nível dos principais prefeitos do país, não só pela capital, mas pela densidade de voto também que o senhor teve, parabéns e até um próximo contato, uma boa semana, prefeito. Olha, eu vou estar com vocês presencialmente aí, a hora que vocês entenderem, né? Sim, com certeza. Parabéns aí pela cobertura, parabéns aí pela condição de vocês, parabéns a todo o time aí da Band, que eu tenho aqui, tá bem? Vai estar no Band Cidade, hoje ouviu. Exatamente. O senhor sabe o caminho, é só chegar. é verdade. Tá bom. Até logo mais, prefeito. Um abraço. Um abraço. Até logo mais. Tchau.